Para você que deseja presentear alguém que ama e admira, O Mosaico oferece uma linda canção, personalizada, gravada e filmada por músicos profissionais. Pauliana, Alexandre, o Mosaico é todo seu. Michel, Lilay, o Sol, Maria e João, o Mosaico é todo seu. Samaricó, Ligé, Fé, Sol, Vitória e José, o Mosaico é todo seu. Parabéns para você, parabéns para você, o Mosaico é todo seu. Parabéns para você. Entre em contato pelo nosso app ou pelo nosso Instagram e surpreenda. O Mosaico é todo seu.